Salve rapaziada, mais um Deote na Austrália começando pra vocês e hoje é um vídeo diferente que eu vou fazer Essa é uma parte nova do meu canal, parte de tecnologias do Deote Então eu vou fazer o vlog Deote Tecnologias, não sei Vou pensar num nome pra colocar nessa parte do canal Eu sei que é um público um pouco diferente do que eu estou acostumado Então eu tô tentando entrar aí nesse mercado novo de vídeos Mas como eu gosto muito de tecnologia também, eu tô aqui na Austrália As coisas normalmente chegam aqui primeiro do que no Brasil Então fica melhor pra poder gravar as coisas pra vocês e poder mostrar um pouco das novas tecnologias que estão chegando por aí Então o vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing do iPhone 7 Plus Que é o que eu comprei hoje Então vou mostrar tudo pra vocês que verem da caixinha dele, eu tô ansioso pra ver Eu já abri na verdade, ele já tá aberto Mas eu vou mostrar o unboxing exatamente como ele é se vocês comprarem um novinho Então vamos lá, vamos começar esse unboxing Então beleza, esse aqui é o novo iPhone 7 Plus Lembrando que eu estou falando do Plus e não do iPhone 7 normal Esse aqui é o modelo grande Porque como eu tinha já o iPhone 6S Plus Então pra mim fazer o downgrade dele pra um iPhone com tela menor pra mim não ia fazer muita diferença Não ia ser muito bom, ia fazer uma diferença grande, na verdade não ia fazer diferença Então eu acabei pegando o iPhone 7 Plus 32GB Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco porque o meu é de 64GB né Então isso foi um meio que um downgrade, mas quando eu comprei só tinha esse daqui Então vamos lá, eu já deixei ele abertinho aqui Como todas as caixinhas da Apple né, elas fazem esse slidezinho aqui pra cima A gente vai deixar essa parte aqui daqui E ele vem aqui já com essa primeira partezinha né, que vem todos os folhetinhos deles Então esse daqui explicando um pouquinho do que é o iPhone e tal, 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 beleza Coisas inúteis Esse daqui que como todo iPhone ele vem com um adesivinho né Então ele já tá aqui com os adesivinhos dele E ele vem também com essa coisinha aqui pra você tirar o chip do celular Aqui ele vai focar aqui Aqui foco Aí esse daqui ele tira o chip do celular, vem com todo iPhone isso né E aqui ele explicando um pouquinho, welcome to iPhone e blá 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 Então os folhetinhos né Então os folhetinhos que vem com o iPhone E aqui o menino em si Eu tava deixando ele restaurando aqui, fazendo algumas coisinhas Como quando eu coloquei aqui na caixa Então você vai receber ele assim né Ele vem aqui com o plastiquinho bonitinho E essa é a coisa mais legal, é a parte mais legal cara De tirar o plástico Essa é uma sensação maravilhosa Que é você tirar o plástico de um celular novo da Apple Então aqui, plá, tiramos o plástico dele Então fazendo uma comparaçãozinha básica entre os dois em questão de tamanho e tudo mais Eles são praticamente iguais Então aqui desse lado você tem o iPhone 6s E aqui desse lado você tem o iPhone 7 Então eu já fiz o backup dele, vocês podem ver que os ícones são exatamente iguais Então assim, o corpo deles é exatamente igual Então a gente não tem nenhuma diferença de corpo A gente percebe que nos botões aqui em cima O iPhone 6s ele tem um afundadinho aqui Uma finalizaçãozinha diferente do que o iPhone 7 Tá vendo que ele não tem aqui essa finalizaçãozinha Mas os botões são praticamente iguais Aqui embaixo, aqui na parte de trás é onde a gente vê a maior diferença né Entre eles Ele vem com duas câmeras né Então o iPhone 7 é um dual camera Esse daqui é um single camera Com a câmera maior sendo 2.2 de abertura E a 1.8 de abertura Que melhora muito as imagens noturnas Quando você vai tirar foto na balada Ou de noite Enfim, no geral Ele melhora muito as imagens noturnas E o flash, você vê que o botão do flash Ele é praticamente a mesma coisa Então uma coisa que a gente vê de bastante diferente na parte de trás do iPhone São essas duas antenas aqui né Que essas linhas brancas são as antenas do iPhone E eles tiraram isso daqui do iPhone 7 E colocaram isso aqui né Nas bordas do iPhone Eu acho que nesse modelo ficou muito mais bonito que essas antenas brancas Eu na verdade não tinha percebido como ficava feio essas antenas Até eu ver a do iPhone 7 Que realmente tem uma diferencinha né E aqui do lado Esses botões não mudaram muito O iPhone 6s ele continua tendo um afundadinho Aqui do lado né Parece uma finalização um pouquinho mais brilhosa E nesse daqui ele tá todo fosco Então praticamente do lado é a mesma coisa E aqui embaixo é onde vai mudar mais né Como vocês muitos sabem A Apple tirou o conector de P2 né Que é o conector de fone de ouvido E agora eles colocaram só o conector Lightning né Então pra você ouvir música no seu iPhone agora E carregar o celular Você tem que comprar um adaptador que tem dois plugzinhos Que sai pros dois lados Isso é uma coisa um pouco ruim que a Apple fez na minha opinião né Porém a gente vai falar também um pouquinho mais dessas duas partes aqui Que é o som estéreo dele Em alguns estandes tá Dentro da caixa dele vem o carregador de tomada Nesse modelo australiano né Você que tá vendo no Brasil é o carregador diferente do Brasil Mas esse modelo australiano ele é assim Então ele vem com esse carregadorzinho né Que é do modelo australiano Pra quem não conhece o modelo australiano é esse daqui Com essas pontas chatas e viradas pra dentro né Você pode ver que tem o cabinho dele aqui dentro né Eu sinceramente eu achei que ele viria com o fone bluetooth Mas não Ele vem só Ele vem ser vendido separadamente E aqui atrás tá o cabinho Que eu falei pra vocês Que é onde vocês vão Conectar o fone de vocês né Então como ele aqui não tem essa entrada P2 né Vocês vão conectar esse cabo aqui E aqui vocês vão continuar utilizando Os fones de ouvido comuns de vocês Então como vocês podem perceber não tem como você carregar e ouvir da mesma forma né Então tem um adaptador que você compra no mercado livre Ou quem tá fora do Brasil no Ebay Ou na Amazon né Que ele tem uma outra conexão aqui E aí aqui você carrega E aqui você ouve sua música Como se ele fosse Essas duas entradas aqui né Então não é difícil de arrumar Mas eu acho que isso aqui foi um erro Gravíssimo da Apple na minha opinião Não é uma coisa que eu gostei muito não Tá Então ele vem com esses acessórios Todos aqui Aqui é tudo que vem da caixinha dele né Então carregador, fone de ouvido O plug pra você ouvir seu fone antigo A caixinhas e o celular mesmo Essa aqui é a diferença da caixinha anterior Pra caixinha nova Você vê que era uma caixinha mais de plástico Mais bonitinha né Parece ser um pouco mais resistente também Ao contrário dessa daqui Que é uma caixinha de papel Que eu achei meio bosta Meio paraguaio Eu achei meio paraguaio né Meio paraguaisona né Enfim A Apple depois que o Steve Jobs morreu Eles tão cagando pras qualidades do negócio né Então é isso Esse daqui é o unboxing do iPhone 7 E agora eu queria fazer algumas comparações Explicar um pouquinho pra vocês Do que ele pode fazer Qual a diferença do antigo pro novo e tudo mais Então chega aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí